PASCALIGUNDU PASCALIGUNDU Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Só você E além disso, mulher Tem outras coisas E minha mãe E a mãe é longe Quando ela chega PASCALIGUNDU Eu não posso ficar Não posso ficar Nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jaçanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Só vocês Toma na mão E além disso, mulher Tem outras coisas Minha mãe não pode Enquanto eu não chegar Sou filho PASCALIGUNDU 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 Gente Valeu Obrigado pela acolhida Continuem assim Alegres Felizes E um coração grandão Cheio de amor pra lá Valeu Fiquem com Deus Até uma próxima Existem isso E tudo Quero melhor Nazę PASCALIGUNDU 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 Tchau Liber mais lhe